A faixa colocada no carro de som estampavam as fotos de Mirielle e Cecília, de 8 e 4 anos. As irmãs foram mortas pelo próprio pai, Ramon de Souza Pereira, de 30 anos. É um ano de terror, um ano de solidão, um ano de saudade, um ano de sentimento de injustiça, de impotência. Estou despedaçada, estou despedaçada. Duas vidas, minhas filhas, eu gerei, eu criei, então assim, é muito difícil para mim. Hoje me ver sozinha sem elas. O crime em Bárbara aconteceu em maio do ano passado. O circuito de segurança da escola de uma das crianças gravou o momento em que Ramon busca uma delas. Depois disso, eles sumiram. Segundo a polícia, ele esfaqueou e queimou os corpos das filhas em uma estrada sem asfalto na região de Santo Antônio de Goiás. Um dia depois, ele foi preso. Ramon foi indiciado por duplo homicídio, qualificado por motivo torpe e por lesão corporal contra a esposa. Um ano se passou. Ramon continua preso, mas não foi julgado. E é por isso que familiares e amigos se reuniram para cobrar a agilidade da justiça para que ele seja condenado. Eu quero muito chamar a atenção do judiciário, né? Para que seja logo esse júri popular, porque ele vai a júri popular e que ele permaneça preso. Que ele não tenha nem direito de sair de lá, permaneça lá para o resto da vida, até os últimos dias de vida dele. Eu quero justiça! A carreata em prol de justiça percorreu avenidas e ruas da região noroeste. O Divino é amigo da família e fez parte da manifestação. É importante a gente estar aqui participando para cobrar a justiça, para que se resolva, para que esse processo não fique parado. A família sofre, a mãe sofre, a justiça parece bastante lenta. Então a gente quer que se resolva, que justiça seja feita. Afinal de contas, foram duas crianças ceifadas e crianças inocentes. Ele lembra de momentos felizes nas irmãs Mirielle e Cecília. As crianças, por serem primas de meu neto, elas frequentavam a minha casa. Principalmente a Mirielle, a mais velha, que tinha muito contato conosco, estava sempre em casa. A gente preparava lanches para elas. Então a dor é muito grande. E todos reafirmaram o pedido. Justiça! Justiça!